Olá meus amigos, minhas amigas associados da SBU, é um grande prazer estar aqui em mais uma pílula do SBU em situ direto do 38º Congresso da Sociedade Europeia de Urologia aqui em Milão e hoje para falar sobre os avanços na imagem, no diagnóstico do câncer de próstata, em particular da ressonância magnética multiparamétrica. E para falar sobre o assunto, meu amigo de Fortaleza, no Ceará, doutor Hidel Brando Mota Filho, que é urologista da Santa Casa de Fortaleza e também o diretor do Getuc. Hidel Brando, muito obrigado pela participação e eu queria ouvir quais foram, o que você traz aí de novo, o que você achou de interessante a respeito do tema. Olá, tudo bem Bruno? Olá amigos associados, primeiro agradecer a você e a SBU pela oportunidade e falar sobre imagem é sempre importante porque a imagem guia a identificação das lesões suspeitas e o diagnóstico acurado do câncer de próstata. Nós tivemos aqui excelentes highlights sobre imagem, a ressonância continua como o gold standard para o diagnóstico e identificação de lesões suspeitas na próstata, isso é algo importante. Existem algumas coisas que estão surgindo, a gente pode citar, por exemplo, como uma nova tecnologia e que tem, eu diria, muito promissora, o micro-ultrassom da próstata com ultrassom de 29 MHz, especialmente naquelas lesões pirradas 3, onde a gente tem a dificuldade de identificar se ela é realmente um tumor clinicamente significante ou não na ressonância, talvez essa tecnologia do micro-ultrassom possa ajudar. Tivemos aqui abstracts mostrando valor preditivo negativo importante e sensibilidade e especificidade muito boas também. Além disso, foi também trazido a questão da densidade do PSA nesses pacientes que são pirradas 3. Pirradas 3, em geral, digamos assim, o calo no sapato da ressonância. E foi mostrado um estudo aqui onde naqueles pacientes que eram pirradas 3 e que tinham a densidade de PSA maior do que 0,15, a gente tinha 30% de chance de tumor clinicamente significante. E naqueles pacientes onde você tinha uma densidade menor do que 0,10, você tinha 4% de chance. Então, de uma forma muito prática, a densidade do PSA é algo que pode estar ajudando também essa diferenciação do pirradas 3. Além disso, foi demonstrado um estudo que eu achei muito interessante no cenário da recidiva pós-radioterapia. Onde demonstrou um papel limitado da ressonância, tanto de sensibilidade quanto de especificidade para a identificação da recorrência. Então, a recomendação foi sempre biopsiar esses pacientes. Um outro trabalho, um estudo muito interessante, foi usando a ressonância para a vigilância ativa, para o Active Surveillance. Existe um acompanhamento que pode ser feito baseado na ressonância. E a mensagem é a seguinte, quando você tem uma lesão visível na ressonância, mesmo que ela esteja estável, você deve biopsiar esse paciente, porque em 50% das vezes, você pode ter progressão histológica, mas não ter progressão de imagem. Então, essa também é uma mensagem importante, reforçando o papel da necessidade de você biopsiar esses pacientes que estão em vigilância ativa. Excelente, Eduardo. Então, eu finalizo aqui dizendo que também um estudo que me chamou a atenção foi uma iniciativa de 22 centros norte-americanos e europeus compartilhando os seus dados de ressonância magnética multiparamétrica para avaliar o que eles chamaram de score de qualidade da ressonância magnética multiparamétrica. E eles viram, para surpresa, que só 13% desses centros, na verdade, não tinham padrões considerados altos. Mas, que com a colaboração e com essa avaliação entre os pares, entre os diversos centros, eles conseguiram aumentar essa qualidade da ressonância multiparamétrica para que todos, quase 87% deles, atingiram o nível 4 e 5, que seria uma espécie de uma classificação para dizer se aquela ressonância magnética foi ou não de boa qualidade. Você teve essa mesma impressão e você acha que, na nossa realidade, isso será que tem alguma aplicabilidade? Eu acho que isso é extremamente importante, porque, na prática clínica, todos nós sabemos que existe uma heterogeneidade muito grande da qualidade dos exames de imagem, sobretudo da ressonância. Então, assim, uma colaboração e a utilização desses scores de qualidade, eu acho que pode, assim, de uma maneira muito importante, trazer mais qualidade para o exame, e, ou seja, um diagnóstico mais acurado dessas lesões suspeitas na próstata. Excelente. Obrigado, mais uma vez, pela atenção. Obrigado, Ideobrando, e até a próxima.